Pedro pegou um peixe de couro aqui agora Está tentando tirar Não, ela está chegando Vai levar, vai levar, vai levar, vai levar Pedro Puxa aí Vamos ver se ela sai aqui E o bicho é grande Não dá ponta não, Pedro, levanta a vara Traz, traz Não põe a mão não, não põe o dedo não Olha a cara do Pedrinho Vamos lá, Vi É o boto Traz, Pedro, traz Dá folga, vai trazendo Deu folga, traz Esse é Rio Preto Afluente do Rio Negro Município de Santa Isabel do Rio Negro E o Pedro aqui lutando Provavelmente com uma Piraíba ou uma Pirarara É grande É grande Ela nem saiu, nem pôs a cara Já bem que está com a linha forte E o pescador é forte Olha só Não tem erro não Não quer saber não Nossa Ô Pedro, parece que ela não quer vir não Conversa com ela aí É o Pirarara Dei a cara, filha Dei a cara De filmagem, quase oito minutos De filmagem, mas eu comecei a filmar Já tinha Já dava uns dez minutos Isso quer dizer o que? Que ela está subindo A maniveira está quente Lógico Se não quebrar a carretilha Está bom Eu falo que é Pirarara O que você acha? Piraíba Piraíba? Será? Agora ela está fraca Ela está molhando É, pode ser Uh, é Piraíba Olha que linda Que tamanho Pedro Segura que eu vou levar Marré para dentro É? Levar na areia Ali, olha Quantos quilos? Parece que é mais de oitenta Não dá, né? É? Oitenta quilos? Não é eu tamanho Quando sai da areia Nós estamos indo para Para aquela praia ali, olha Para tentar Tirar a Piraíba E mostrar para todo mundo Mas a luta é grande Já está chegando Vamos sair do barco agora Filme ficou meio atrapalhado Mas depois a gente Compensa Ela já parou, né? Aqui, parceiro Depois de muito tempo Olha lá Peixe Fantástico Que coisa linda Que coisa linda Sensacional Nossa Que que é isso? Dá oitenta aqui Não faço Que que é isso? Eu estou só filmando Depois a gente fotografa Olha Aí Pedro Conta a sua emoção Emoção Agora nós estamos soltando A Piraíba Nós vamos soltar a Piraíba Pega lá Pega lá o alicate Está ali Está dentro da minha caixa Você tem um? Sensacional Aí vai Um metro Um metro e Um metro e Setenta e Quatro Seis Um metro e Setenta e Um metro e Um metro e É um gigante Bom, agora é só uma questão De tempo Até ela se recuperar E nós estamos soltando